O senhor que está aí na Diocese de Patos, eu na semana passada fiz também essa mesma pergunta que eu vou fazer a você, a outro religioso, e queria ouvir a sua opinião. Fiz a um pastor que participou lá de Natal. Esse é um sinal do apocalipse? Muitas pessoas estão perguntando, seria o sinal do apocalipse que está escrito na palavra? Qual a opinião do padre Fabrício? Isso já seria um sinal ou não? O que é que, na sua opinião... Péterson, eu procuro não ler esse sinal numa perspectiva apocalíptica. Eu procuro não ler numa perspectiva escatológica. Eu procuro entender, segundo a lei natural, que o homem corre aquilo que ele planta. O homem recebe aquilo que ele semeia. A humanidade plantou muitas coisas negativas. Muita inveja, muito materialismo, muito ateísmo, muita avareza, muita soberba, vaidades excessivas, consumismos exacerbados, individualismos, corrupções, injustiças. E nós estamos colhendo um sinal de tantas coisas negativas que a humanidade plantou. Agora eu espero que a humanidade faça uma reflexão. que, sinceramente, até agora eu não escutei a reflexão mais profunda de metanoia, de mudança de vida, de mudança de atitudes e, sobretudo, de mudança do coração. Peterson, a mudança não virá de fora para dentro. A mudança acontecerá de dentro para fora. É do coração para as estruturas e não das estruturas exteriores para o coração. Por exemplo, Peterson, eu ainda não vi, com meia-culpa, um arrependimento daqueles membros da escola de estamba, Mangueira, que ridicularizaram os valores religiosos, que banalizaram os valores sagrados, que profanaram o nome mais poderoso, que é o nome de Jesus, e que profanaram o nome da Mãe de Jesus, Maria Santíssima. Eu ainda não vi um arrependimento dessa parcela da humanidade. Eu ainda não vi uma constrição verdadeira, uma reflexão profunda de vida. E a sua família já fez uma reflexão do que ela está semeando? A sua família já fez uma reflexão do que ela está plantando? A sua família já fez uma reflexão sobre os valores mais nobres, os valores cristãos, os princípios evangélicos? A sua família já fez uma reflexão de fé, esperança e caridade? Esse sinal da lei natural, que Deus permite, Deus não manda, deliberadamente Deus não manda, mas Deus permite, para que eu faça uma revisão de vida, e para que você, Peterson, e todo o Diário do Sertão, nós façamos uma meditação, um exame de consciência sincero, uma reflexão sincera, uma compreensão dos nossos pecados, e uma mudança concreta de vida. Esse sinal, ele nos diz, chega de hipocrisia, chega de mentira, chega de superficialidade, chega de farisaísmo, chega de artificialidade, chega de mentira. É preciso uma mudança mais justa, mais correta, e mais verdadeira, de toda a nossa sociedade, Peterson. É preciso uma mudança mais justa,